O Tribunal de Justiça da Paraíba realizou na manhã desta quarta-feira a sessão ordinária judicial do Tribunal Pleno de forma presencial. A sessão foi presidida pelo desembargador Saulo Henrique de Saibenevides e transmitida pelo canal oficial do TJPB no YouTube. A sessão presencial acontece no momento em que há um quadro de redução dos casos de covid-19 e atende ao que determina o ato da presidência definindo o retorno de magistrados e servidores ao trabalho presencial. Durante a sessão, vários processos foram julgados pelos desembargadores que compareceram ao pleno cumprindo os protocolos de segurança, a exemplo do uso de máscaras, álcool e distanciamento social mantido por divisórias de acrílico. Legenda Adriana Zanotto